Moza é uma pista atípica. Poucas curvas, mas curvas difíceis. Muitas retas, o que exige do carro pouca pressão aerodinâmica, ou seja, pouca asa. Freadas difíceis e o carro balançando o tempo todo. Mesmo assim, muitos pilotos acham que essa é uma das melhores pistas do ano. É nela que vai correr nesse fim de semana a Fórmula 2. E quem está aqui para nos contar os segredos dessa pista é Guilherme Samaya. Para ele, também uma pista de casa, já que ele mora na Itália e também tem a nacionalidade italiana. Bem-vindo, Samaya. Paralito, muito obrigado por me receber novamente e é muito feliz de estar aqui em Moza. Moza é o templo da velocidade, mas uma velocidade que exclui o apoio aerodinâmico. É muito pouca asa. O carro trabalha, basicamente, na aderência mecânica. Para o piloto, como é que é Moza? Com certeza, o foco dessa pista é ser rápido nas retas. São retas longas, são várias retas. E, realmente, no calendário todo, é a pista onde a gente usa menos pressão aerodinâmica, para ter menos arrasto e mais velocidade de reta. Mas ainda temos cruz de alta, que resulta aí no fim, no carro balançando para lá e para cá. É um carro grande, pesado e muito potente. Então, realmente, você nunca sabe onde vai parar. E você está otimista? Você estava com problema de motor nas últimas etapas, principalmente em Silverstone. Aliás, já faz tempo, desde 18 de julho, que a Fórmula 2 não corre. Encontrou-se algum problema? Se trocou o motor? Resolveu-se a situação? Esse formato novo desse ano tem prós e contras desses dois meses, quase, sem correr. Mas, o bom é que a gente conseguiu identificar o problema. No fim, não era problema do motor, e sim problema eletrônico, né? De mapeamento, que disse que foi resolvido. Então, só na pista para realmente ver se foi. Você sabe, você deve saber, você já viu pela telemetria. Qual velocidade os carros de Fórmula 2 alcançam nessa pista? Acho que o recorde de um carro de Fórmula 2 de velocidade é em Monza. Eu não sei quando foi feito. Acho que em 2018, 2019. Mas acho que chegou aos 330, na classificação, com carro leve e com muito vácuo, né? Se eu não me engano. E as freadas, Samaya? Você chega, por exemplo, na chicane da reta principal, 330 ou perto disso. Como é que é essa freada? É uma freada realmente muito difícil, né? Porque, de novo, por não ter muita carga aerodinâmica, muda muito o estilo de freada nessa pista, né? Que é muito fácil travar as rodas, porque a gente não tem o downforce que a gente normalmente tem. Mas vai de sexta para a primeira marcha, ali na primeira curva. E, realmente, você chega de 300 e pouco e vai para, acho que, 60, 70, acho que nem isso. É realmente uma pista difícil. E para você? Você, como brasileiro e como italiano também. Como é correr aí? Ah, para mim é incrível, né? Eu sou muito fã dessa pista. É uma pista muito difícil, por poucas... Mesmo tendo muitas poucas curvas, na verdade, né? São curvas que você erra um pouco, você paga muito caro, né? Você paga o resto da reta. Então, assim, é muito detalhe. Mas eu me sinto muito bem aqui, né? Minha segunda casa... Nesse fim de semana, você não é o único brasileiro na equipe. Você tem um novo companheiro. Sai o alemão David Beckman e entra o Exo Fit Pound. Como está sendo aí esse convívio? Acho muito legal, né? Até por ter mais brasileiro aqui, mais pilotos brasileiros, eu acredito que seja até bom para o Brasil enxergar mais a gente, para a gente conseguir representar mais o Brasil também. Então, com certeza, ele está trazendo novas... Inovação para a equipe de tudo que ele tem vivido, né? Toda a experiência dele. Mas, ao mesmo tempo, vou ter que ensinar bastante. E o que você diria para ele sobre a Fórmula 2? Acho que ele já sabe bastante. Ele é um piloto bem entrosado aqui no meio. Mas é realmente uma categoria muito difícil. Como eu não fiz o FIA F3, eu realmente não sei dizer como que é o passo que ele está dando, mas, com certeza, ele vem de uma categoria também muito forte. O senhor Maia, tem uma análise sua para esse novo sistema, que parece que já se extingue esse ano, que é a Fórmula 2 e também a Fórmula 3, adotaram três corridas no fim de semana, que pode até ter seu lado positivo, mas um espaçamento muito grande entre as etapas, principalmente agora, como você mesmo falou, quase dois meses de inatividade. Porque também não se pode treinar entre as corridas. O que você, como piloto, achou? Realmente é um formato bem diferente do normal, que, inclusive, eu acho que eles vão voltar para o formato antigo. Tem muito mais contras do que prós nesse formato. E a gente também não pode sentar em outro carro. Então, fica muito difícil para a gente manter a atividade. No fim, não dá. Tudo isso foi feito para baixar custo da categoria de logística, mas, ao mesmo tempo, aumenta outros tipos de custo e não prepara o piloto para o passo ideal, que é da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Então, tenho certeza que não vai ficar muito por aí. Já estamos quase chegando ao fim do ano, da temporada. Você já tem planos para 2022? Você já pode falar alguma coisa sobre isso? Então, acho que ainda nada concreto. A Fórmula 2 me desgastou muito esses últimos dois anos. Quase dois anos, no caso. E, realmente, venho aprendendo cada vez mais que a guerra política aqui dentro é grande. E a gente não está numa situação... O Brasil não está na melhor situação econômica que vem apoiando os atletas, no caso. Então, assim, é um esforço realmente bem difícil. Ainda mais quando você não está vencendo campeonatos para conseguir manter. Então, eu vou avaliar isso antes, porque, no fim, é um sonho meu que eu estou correndo atrás. E, realmente, vou olhar minhas opções. Na verdade, sempre o meu sonho foi a Fórmula 1. Tirando isso, eu não sei para que lado eu iria. Eu tenho que ver, primeiro, as oportunidades possíveis. E, daí, eu vou avaliar e vou ver aonde eu vou ser mais feliz fazendo o quê. Talvez em outro mundo, não sei. Está bom, Samai. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui na torcida. Tomara que esse fim de semana aí, e, Moza, seja um fim de semana gratificante para você. E também para o seu novo companheiro, Enzo Fitpaude. Vamos conversar na semana que vem, depois dessa corrida? Obrigado, Lito. E, claro, semana que vem, se Deus quiser, eu vou voltar aqui com ótimas notícias. E, com certeza, dessa vez vai encaixar muito mais para a gente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto